Gente, voltando com mais um trabalho para nós terminarmos a nossa flor que eu tinha prometido. A ideia, a Xéria sempre tem ideia, né? Antes de começar, me pediram para me fazer uma filmagem sobre como é que eu faço a arrumação. Eu vou, depois vou tentar fazer essa filmagem para fazer como é que eu mostro a minha arrumação que eu não tenho arrumação. Eu esqueci o nome da minha amiga que pediu. Que ela mora numa casa, acho que é apertada. Eu sou igual eu, tenho dois cômodos aqui só meu e meu tem hora que eu nem sei como é que eu estou. Mas espera um pouquinho que a gente chega lá, tá? Então vamos lá. Gente, vou mostrar a flor. Vocês tem que ver de perto, ó lá. Tá ficando muito bonita. A minha amiga Lenilda fez um jogo de banheiro com esse modelinho. Ela não fez flor. Ela fez o tapete azul com o vermelho. Tá lindo. Olha, gente. Ele é uma coisa assim que fica muito bonita. Esse aqui é verde que eu botei aqui e já foi pouquinho. Tá? Fica um trabalho muito bonito, mas é um trabalho tipo assim. Igual eu, a máquina caseira, ela demora mais um pouquinho para fazer, como vocês sabem. Então, olha só. Gente, de perto é uma coisa assim espetáculo. Muito bonito. Aí o que a ideia que eu tive, gente? Olha só. Cortando os quadradinhos. Olha lá. Fazendo assim. Eu, eu sei que gasta marrinha. Olha lá. Vou fazer assim, ó. Porque depois eu só venho colocando. Eu, eu, eu gosto de fazer já direto. Mas é tipo assim. Se a gente tem que adiantar o serviço, vamos adiantar. Olha lá. Gente, eu tô apaixonada por esse trabalho. Então, aqui... Minha agulha, minha linha... Gente, tem hora que a minha linha arrebenta. Eu uso... É, me perguntaram. A agulha que eu uso. Eu uso sempre a 18, a 16, tá? Porque como eu trabalho com retalho meio, meio grossinho, tem que ser tipo essa agulha. Olha lá. O que que eu vou fazendo? Olha lá. Já vou me adiantando assim. Quero mandar um beijo pra Thelma Alma. Thelma, né? Você lembrou de mim, né? Os retalhos na promoção. Um beijo no seu coração, amor. Que ela disse que viu muito retalho e lembrou de mim. E os meus novos inscritos que estão chegando, sejam todos bem-vindos, tá? Gente, desculpa se eu não puder responder muito. Porque são muita gente. Olha lá, já adiantei aqui, ó, na pisa. Olha lá o que é que fica. Aí eu venho aqui, olha lá. Gente, estou fazendo no sapo, tá? Olha lá. Vem aqui. Estou fazendo, ó. É igual o Flufu. Então, vocês viram lá. Eu fiquei com o plano que o tripé fica mais baixo. Porque os meus tripé quebraram. Eu estou quebrando direto. Aí o tripé baixo, dá pra ver direitinho. Mas eu acho que tá bom pra vocês entenderem. Ai, 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 não pode cair. Meninas, se vocês quiserem. Tem uma menina também que eu adoro ela, do canal. Desculpa no canal dela. Ela disse que ia quando fazer tapete. Ela disse que foi o canal dela. Que o filho dela chama Pedro também. Falei pra ela. Procure uma maquinazinha simples no brechó. E comece a fazer o tapete dela. Vai começar, vai ver como ela não vai querer mais fazer outra coisa. Então, vocês que querem começar. Tem uma amiga minha. Acho que é em Portugal. Esqueci o... Gente, eu sou tão esquecida. E o nome é meio complicado. Ela como é que já conseguiu o saco. E quer fazer tapete. Falei pra ela. Pegar a malha de camisa polo. E fazer os tapetes. Porque ela mora em Portugal. Ela já arrumou o saco. Ela quer fazer tapete. Então, arruma a camisa polo. Alguma coisa. Alguma roupa velha que você tenha. Vai experimentando. Ver como é que fica o seu tapete. É outra menina também. Que outro dia a gente fez também. Que ela não mora aqui no Brasil também. Ela fez com calça. Aquela calça que estica. Aí falei pra ela também. Viu? Como é que ficou? Viu? Ficou da adiantada. Olha só, gente. Acabei. Olha lá. Como é que ela ficou? Olha lá. Essa é a flor. Tá? Aí eu tô querendo... Fazer isso. Olha lá. Cortei. Tá aqui pra mim. Pra vocês verem. Deixa eu ver se vai sair. Eu sou ruim de cortar. Olha lá. Uma folha. O que eu queria fazer aqui, ó. Botar uma folhinha verde aqui, ó. Aí, peraí. Eu não sei o joelho. Olha lá. Aí aqui... Eu vou fazer maiorzinha. Mas eu não sei se vai dar muito certo. Porque... Não, eu acho que não vai dar certo. Pra fazer a flor. Que aí ela vai ficar muito pequenininha. E pra costurar aqui, eu não sei se vai dar muito certo. Mas eu vou tentar fazer em outra flor. Que aí eu vou fazer com... Já... Ver se eu consigo cortar já no... No próprio saco. Eu vou estudar ainda que eu tinha pensado em botar uma folha verde aqui. Tá? Aí quando eu voltar a mostrar tudo pronto, de repente eu não sei se vai tá com uma... Com a flor. Mas se você quiser colocar já aqui uma flor verde pra dar mais um destaque, vai ficar muito bonito. Aqui, ó. O fundo. Tá? Aqui o fundo, ó. E os tamanhos também pra você costurar, menina, são tudo um perto do outro. Tá? Tinha me perguntado a distância pra costurar, ó lá. A distância, ó lá. É pouca coisa, gente. Muita pouca coisa a distância que vocês vão separar. É tipo assim. Você vai costurar aqui, depois você vira e vai costurando. Então, vamos dizer que a distância seja assim, ó. Menos de um dedo. Pra vocês não verem não, né? Porque a gente vai... Ó lá. Entendeu? Então a distância é menos de um dedo pra você colocar o... O flu-flu. Tá? Menos. Aí vai dependendo muito de vocês também quando você estiver costurando. Tá? Então, homenagem a todas as minhas inscritas e meus inscritos. Ó lá. Essa flor vermelha com branco. Tá? Então eu quero agradecer o carinho de todos vocês. Todo do fundo do meu coração. Tá? Ó, meu Facebook, gente. Se alguém quiser conhecer meus trabalhos, minha família, meu filho. É Shelly Dutra Silva. O outro eu vou desativar meu outro Facebook. Tá? Eu só tô tentando ver se meu marido tira todas as minhas fotos de lá. E... E meu Instagram é a mesma coisa também. Shelly Dutra também. Tá? E todos os meus trabalhos, gente. Eu vendo, tá? Eu tô querendo até ver se vai sobrar alguma coisa. Esse passo a passo que eu tô fazendo. É... Fazer um bazar pro Dia das Mães. Mas eu tô vendo que eu não tenho mercadoria pra mim fazer o bazar. O que eu queria fazer é pra mostrar pra vocês como é que eu faço o meu bazar. Mas isso aí ainda vai concorrer do tempo. Que ainda falta muito tempo pro Dia das Mães. Tá? Então, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tá? E fica com Deus. Tchau.